Muitas pessoas até hoje ainda acham que a albumina é uma proteína muito inferior ao whey protein Mas isso não é verdade A albumina é tão boa quanto o whey protein E em alguns casos pode ser até melhor e mais interessante que o próprio whey Você ainda encontra nela mais proteína do que muitos alimentos queridinhos de quem treina Como o frango, a carne, o peixe Então você deve ficar de olho porque pode ser uma boa opção para você colocar na sua dieta Fala pessoal, eu sou o Watson, sejam muito bem-vindos ao meu canal Nesse vídeo vamos falar sobre uma proteína que divide opiniões Umas pessoas acham ela boa, outras acham muito ruim É a albumina Mas antes, se você for novo por aqui, já chega a deixar o seu like Porque isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas A albumina é uma proteína da família da globulina E apresenta funções biológicas importantes no nosso corpo E nós encontramos ela em vários alimentos de origem animal E até em algumas raízes de plantas A albumina comercial, essa mais famosa que a gente conhece É derivada da clara do ovo E é considerada uma proteína de altíssimo valor biológico A albumina é uma proteína composta somente por aminoácidos E é a mais abundante no nosso sangue humano Como assim no sangue humano? Ela não é a proteína do ovo? Então ela é conhecida como a proteína do ovo Mas também é sintetizada e produzida naturalmente pelo nosso organismo Mais específico mesmo, pelo nosso fígado E por isso nós temos alguns nomes diferentes De acordo com o local onde essa albumina é encontrada Por exemplo, a soroalbumina é encontrada no plasma sanguíneo A lactoalbumina é encontrada no leite E a ovoalbumina, como o próprio nome já diz, é encontrada no ovo E é essa que nós vamos focar mais nesse vídeo A utilização de albumina como suplemento é muito interessante Além de ter um custo-benefício muito bom Comparado com outras proteínas, como o Whey Protein, por exemplo Você consegue comprar 1kg de albumina por R$50, R$60 E desses 1kg, ela tem uma concentração muito alta de proteína 800, 850 gramas de proteína A albumina é basicamente a proteína da clara do ovo desidratada Aí você pensa, em vez de comprar a albumina Eu posso simplesmente comer a clara do ovo? Claro, pode sim e dá no mesmo Só tem uma coisa Uma dose de 30 gramas de albumina De uma albumina de qualidade Tem aproximadamente 24 gramas de proteína E isso dá em média de 7 a 8 ovos Só por esse lado você vê que já não vale muito a pena Se for só para isso, é bem mais prático E bem mais econômico Você comprar a albumina do que comprar o ovo Sem contar que você não vai estar precisando separar a clara do ovo Eu particularmente acho isso muito chato Ela também é um suplemento de lenta absorção O que isso significa? Significa que seu corpo vai demorar um pouco mais para digerir ela Seu corpo leva em média de 2 a 4 horas para digerir ela por completo E isso é bom para quem está querendo emagrecer Quem está querendo perder peso Ou está no processo de cutting Onde você come menos calorias do que você comia antes Porque essa digestão lenta te mantém cheio e saciado por mais tempo E evita você estar o tempo todo comendo uma coisa ali, outra aqui Ou tendo que segurar a fome E uma das coisas que mais fazem as pessoas que valem a dieta É isso de ter que estar lidando com a fome Então por esse lado, tomar a albumina é um ponto muito positivo Mas por outro lado, isso faz a albumina não ser uma das melhores fontes de proteína Para você jogar ali no seu pré ou no seu pós-treino Porque nessas horas, o seu corpo precisa de alguma proteína de digestão rápida Para já começar a recuperar todos os danos causados Toda a microlesão do seu treino Então nesse horário, tomar um whey protein é mais interessante Agora, uma hora perfeita para você tomar a albumina É antes de dormir Porque ela vai sendo digerida lentamente E vai liberando aos poucos aminoácidos na sua corrente sanguínea Durante a noite, mantendo seu corpo em uma taxa de renovação de proteína Sempre positiva E isso ajuda muito no seu crescimento muscular Ela também é uma proteína bem interessante Para quem tem intolerância à lactose E não pode tomar o whey Nem mesmo o whey hidrolisado Já que a albumina é uma proteína que vem do ovo Pode tomar sem problema nenhum E quanto de albumina você deve consumir por dia? Isso vai depender muito da sua dieta e da sua estratégia Mas basicamente, o ideal é você consumir entre 1,6 e 2 gramas de proteína Por quilo corporal Se o seu objetivo é ganhar massa muscular Então se você pesa 60 quilos, por exemplo Consumir entre 100 e 120 gramas de proteína Já está perfeito Se você tem dificuldade de calcular o seu gasto calórico diário Proteína, carboidrato, essas coisas Eu vou deixar aqui embaixo, lá no nosso grupo do Telegram Uma tabela onde você preenche com seus dados como idade, peso e altura E já te dá certinho uma base Vou deixar também uma tabela com todos os alimentos Para você montar a sua dieta Só clicar no link aqui embaixo e entrar para o nosso grupo E a albumina, ela engorda? Como qualquer alimento que tem caloria Se você consumir em excesso, mas em excesso mesmo Você pode engordar Só tem uma coisa delicada da albumina Na verdade, são duas Quem tomou já sabe Ela tem um gosto e um cheiro muito forte de ovo Eu já comprei essa albumina pura Já comprei dessa gourmet Já comprei com sabor E não conseguia tomar Não conseguia me acostumar Até que eu encontrei uma coisa simples Muito boa Que resolve isso Você pode tomar ele junto com um iogurte Que corta muito desse cheiro e desse gosto E dá para você tomar de boa Pode ser um iogurte da sua escolha Mas tenta escolher um que não tenha muito carboidrato Para não alterar a sua dieta Consumindo junto com esse iogurte Também vai ajudar a diminuir Outro efeito colateral muito comum da albumina Que é o aumento dos gases Esse efeito colateral É praticamente certo de você ter Então, para evitar Consumo a albumina junto com o iogurte Outra coisa que você pode fazer É bater ela com leite Com frutas Como banana, por exemplo Que disfarça bem esse cheiro E esse gosto E dá para tomar também de boa Tentar fazer também algumas receitas Como panqueca Só não faz mingau Porque eu tentei fazer E não dá muito certo não Mas a panqueca Está aprovado Fica muito boa Ainda aumenta a sua ingestão de proteína Diária Agora eu quero saber de você Comenta aqui embaixo Se você já tomou Ou tomou albumina E o que você acha E se você gostou desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Para receber notificações Dos próximos vídeos Dá uma conferida também Lá no Instagram Onde eu posto conteúdo Quase todo dia Tchau Tchau Tchau